Começou a contagem regressiva para 2007 e os Hotéis Oton tem uma festa preparada para o tamanho do seu bolso. Do econômico ao mais luxuoso, com ceias e suítes exclusivas. O que importa é que você esteja na virada do ano no maior réveillon do mundo, nos Hotéis Oton do Rio de Janeiro. Feliz 2007! Hotéis Oton, seu jeito de ficar bem. Informações 0800 725 0505. Oton do Rio de Janeiro.